O Google abriu as inscrições para a nova edição do Indie Games Accelerator, que oferece mentoria grátis para desenvolvedores de jogos independentes. A novidade está disponível em 70 países, incluindo o Brasil, e os interessados podem se cadastrar no site oficial do programa até o dia 1º de julho. Para participar, o desenvolvedor deve ser registrado no Google Play, ter pelo menos 18 anos na data de inscrição e ser o criador do game enviado para análise. As candidaturas vão ser avaliadas conforme os critérios de inovação, diversão, design, qualidade tecnológica e de produção. Dentro do programa, o desenvolvedor vai ter acesso a dicas de especialistas do mercado de jogos mobile, palestras com detalhes técnicos e também mercadológicos, como monetização e aquisição de usuários. Além da mentoria, os desenvolvedores selecionados que concluírem o programa vão ter direito a uma série de benefícios. Siga bem informado e inscreva-se em nosso canal no YouTube Real Time 1 Notícias.